A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pois, mas não posso também. Estou aqui no IPAM numa aula. Espera lá, espera lá. Mas tem o quê? Digital. Por isso o seu decorre não me dá. Mas espera aí. Estou a fazer uma aplicação. É rápido. Eu também não posso. Estou agora a tratar de uma landing page. Estou? Não, desculpa. Eu agora não posso. Estou a fazer um bocado personalizado. Está bem? Claro. Finalmente temos conversões. Excelente estratégia que nos em grupo.